Está a primeira vitória da Portuguesa, agora 15 de Piracicaba e Bragantino. E o 15 perdeu aí para o Bragantino, em Piracicaba. Serginho fez o primeiro, Glauber empatou nesse bonito chute. Agora o Giancarlo de cabeça faz 2x1 para o Bragantino. Ricardinho agora deixando tudo igual de novo, mas o 15 de Piracicaba, o Inhoquim, brigou, lutou. E Romarinho fez o gol da vitória do Bragantino, já nos acréscimos. Olha ali, já nos acréscimos, cronômetro ali para você.